Olá, eu sou Rafaela Lira e esse é os Vinhos e Castelos e hoje é dia de vinho. Bom, hoje aí, atendendo a várias solicitações que a gente tem aqui no canal, a gente vai falar sobre dicas de combinações de comidas com vinhos. E como a gente tá próximo às festas natalinas, né, às celebrações aí de final de ano, a gente vai falar sobre algumas sugestões aqui de combinações entre vinhos e essas comidas aí especiais. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição, ative o sininho pra tá recebendo todas as notificações de vídeos novos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então, fica aí e assista o vídeo até o final. O fundamental da gente, pra gente iniciar aí, pra gente entender mais ou menos como funciona a harmonização entre vinhos e comida, é a gente entender que essa combinação, né, essa harmonização, ela é um equilíbrio ali entre as texturas, os sabores e a intensidade dos vinhos e da comida, né, dos pratos. Então, a gente busca ali um equilíbrio entre esses fatores e aí sim a gente consegue uma combinação mais adequada. Então, já deixa o like aqui no vídeo, né, e vamos lá, a gente vai hoje, vai dar sugestões de vinhos com as comidas natalinas. A gente dividiu em quatro tipos de prato. As entradas, o prato principal, os acompanhamentos e as sobremesas. Bom, pras entradas, a gente vai sugerir três tipos de entrada, que são uma brusqueta de tomate ali temperada com molho de ervas e queijo, uma mousse de camarão, pra você servir ali com torradinhas ou palitinhos de provolone, por exemplo, e um brie empanado. Bom, o que a gente procura aí no vinho, né, pra combinar ali, pra ir bem com esses três tipos de entrada? O vinho branco, leve, né, fresco e com uma acidez um pouquinho mais elevada. Então, a nossa sugestão é um vinho branco, né, com essas características que seriam Chenin Blanc ou um Sauvignon Blanc. Por quê? Por causa da acidez, que vai muito bem ali, que equilibra muito bem com o tomate, por exemplo, da brusqueta. Já com a mousse de camarão, aquela textura gelatinosa, a acidez dá um equilíbrio bacana aí. E com o queijo brie, pra limpar a boca mesmo, por causa da gordura, né, bem presente nesse tipo de queijo. Bom, outras duas sugestões, né, um pouco mais diferentes que a gente dá pra acompanhar essas entradas é um tinto bem leve, por exemplo, de Pinot Noir ou um Bojolet, né, da variedade Gamet ou então um espumante brute. Também são outras opções aí pra esses tipos de entrada. Agora é hora dos acompanhamentos. A gente separou três acompanhamentos, né, que é muito tradicional aí nas festas de final de ano que é um arroz à grega com legumes, um salpicão de frango e uma salada de lentilha. Bom, pra esses três acompanhamentos fica bem legal se o vinho for branco um pouco mais aromático mas que tenha também uma acidez não muito elevada, mas ali equilibrada com os aromas desses vinhos e a gente vai sugerir um branco, né, um vinho branco da variedade Albarinho, por exemplo, um bruna velclina, porque a acidez e os aromas, né, bem presentes nesses tipos de vinhos eles vão combinar ali com perfume, com os aromas dos legumes que são usados aí na elaboração desses pratos. Bom, se você optar de fazer o salpicão com frango defumado, aí eu já mudaria um pouquinho a sugestão aí de vinho branco. Eu prefiro, pra combinar melhor aí com, né, com um sabor mais intenso do frango defumado um vinho branco envelhecido sobre suas lias, por exemplo, né, que tem aromas e uma textura mais complexa um pouquinho mais complexa do que um vinho branco comum. Os pratos principais a gente vai começar por um chester ou peru assado, né, tão tradicional aí na nossa ceia de Natal e Réveillon. Bom, pra esses pratos a gente vai sugerir um vinho tinto de corpo mais leve, né, mais aromático, como por exemplo, um Pinot Noir ou um Mojolet, né, que é da variedade Gamet. Ou um vinho branco, Chardonnay, mais envelhecido também sobre lias, fica muito bom com esse tipo de carne, né, dessas aves. E outra sugestão é um vinho Rosé, por exemplo, você pode harmonizar com o italiano Rossato ou um vinho, por exemplo, da Provença. Bom, o segundo prato, é, né, são dois pratos diferentes, na verdade, muito também comuns nessas festas, são carne de porco assada, um lombo, um pernil ou uma leitoa, né, então a gente vai sugerir aí, pra combinação, vinhos tintos de corpo médio, né, aí você pode escolher entre um Mencia, um Montepulciano ou uma Cabernet Franc, que fica muito bacana aí, ou um tinto mais encorpado ainda, né, com bastante corpo, como um Malbec, uma Monastrel ou uma Toringa Nacional, também fica excelente, por quê, né, esses vinhos mais encorpados? Primeiro, por causa dos taninos, que provoca aquela distringência na boca, fazendo ali uma limpeza, um equilíbrio ali da gordura, né, dá uma limpada na boca por causa da gordura dessas carnes, e o teor alcoólico, né, mais elevado, por ser vinhos de corpo médio ou mais encorpado, são de teor alcoólico mais alto também, então o álcool vai ajudar ali a digerir melhor a gordura contida nessas carnes. Bom, o último prato é também muito comum, é o bacalhau, que tem aí vários tipos de, tipos de preparo, né, você pode preparar ele de várias maneiras diferentes, então a gente vai separar em dois tipos, né. Bom, se o bacalhau for aquele bacalhau gratinado com queijo, que leve creme de leite, né, tipo bacalhau espiritual, ele vai muito bem com o vinho branco, que seja mais aromático, né, com mais estrutura, e que tem uma acidez também bacana. Por exemplo, um chardonnay barricado vai muito bem com esse tipo de prato. Se o bacalhau for aquele bacalhau de forno, que leva azeite, ervas e alho, né, ali aquele com batata, ovos e tal, você pode combinar ele, por exemplo, com um vinho branco, mas aí seria um branco mais frutado, mais aromático. Vou sugerir aqui, pra esse tipo de bacalhau, um Sauvignon Blanc, por exemplo, ou um albarinho. Ou então, se você não quiser, né, quiser sair um pouquinho dos vinhos brancos, ele também combina muito bem com vinhos rosês, ou então um vinho tinto bem, de corpo bem leve. Bom, a primeira sobremesa, muito tradicional nas nossas festas aí de Natal, é a rabanada, né? Então, o que a gente escolhe aí pra harmonizar, pra combinar com a rabanada? Bom, a gente vai sugerir um vinho espumante semi-doce, por quê? A doçura, né, contida nesse vinho, ele vai equilibrar bem também com a doçura da rabanada. E a acidez desse tipo de vinho, ela vai dar uma limpada na boca também da gordura, né, contida ali na fritura. Geralmente a rabanada é frita, então ela ajuda ali a dar aquela limpada na boca dessa gordura. Outras opções são um moscatel, um espumante moscatel, uma cava ou um lambrusco branco. Bom, a segunda opção de sobremesa é o tradicional panetone, né, com aquela massa e frutos secos, bem aromáticos. Ele combina muito bem também com o perfume, com os aromas, por exemplo, de um espumante moscato daste. Então, essa é a nossa opção aí de combinação com panetone. Bom, a terceira e última opção de sobremesa é um cheesecake de frutas vermelhas, né, não é uma sobremesa extremamente doce, né, tem um equilíbrio ali entre a acidez das frutas, né, da geleia ou do soro ali. E o queijo, né, presente, dá um equilíbrio muito legal ali entre o salgadinho e o doce. Então, é uma sobremesa, como não contém muito açúcar, ele vai perfeitamente, combina perfeitamente ali com o espumante branco ou rosê brute. E se você quer surpreender mesmo com essa sobremesa, não deixe de experimentar com um moscatel ou um pedro chimenes. Eu acho muito bacana aí essa última sugestão. Bom, a gente vai finalizando mais um vídeo. Se você não se inscreveu no canal, lembre de fazer sua inscrição aqui agora. Já deixa um like, compartilha com seus amigos também que curtem o vinho. E a gente deixa aqui, eu vou deixar aqui o link do artigo, onde tem tudo que a gente falou aqui no vídeo de hoje. De harmonizações, os pratos principais, né, entradas, sobremesas, tudo tá lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá pro nosso blog, vinhosdecastelos.com. Então, acessa lá pra conferir tudo. E boas festas! E aí E aí E aí E aí